O evento é um evento em parceria com a Prefeitura Municipal de Alto Garças. Ele foi idealizado pela Sala do Empreendedor e o SEBRAE está aqui apoiando. O evento tem o cunho de aproximar as empresas, os empresários, com as instituições financeiras. Ali no sentido de verificar quais são as possibilidades de crédito, quais são as possibilidades dessa análise de crédito, para que, se possível e se for necessário, ele obtenha para o crescimento da sua empresa, para a aquisição de equipamentos, de ferramentas, vários sentidos na questão da ampliação da sua empresa ou mesmo da manutenção. Então é essencial trazer esses momentos para os empreendedores aqui do município. Exatamente, o intuito é esse mesmo. Eu falo novamente que o SEBRAE está em parceria com a Prefeitura Municipal de Alto Garças. A gente já vem em um projeto de um ano, trazendo atividades aqui para dentro do município, tanto para a população e especialmente para a sociedade empresarial, com capacitações, tanto para o ente público como para as empresas aqui dentro do município. E quais os assuntos o SEBRAE aborda nesses eventos? Então, o SEBRAE tem uma forma ampliada de tratar esses assuntos, mas todos ele condiz, ele trata da parte de capacitação empresarial, seja a gestão financeira, a gestão de pessoas, controle de estoque, tudo que condiz, tudo que é assunto que condiz com relação à parte da manutenção, da perseverança, dessa preservação da empresa aqui no ambiente de negócios, aqui do município, o SEBRAE pode ajudar. Pode ser de forma direta com as empresas ou, nesse caso, também, assim, diretamente com a Prefeitura, que a gente consegue ter uma forma ampliada de estar em contato com essas empresas. E nesse evento de hoje, podemos perceber a participação de toda a população. Exatamente. Eu comentava há pouco que a participação do público é importante para o sucesso do evento. Hoje, o evento vai trazer informações importantes com relação ao crédito empresarial. Temos aqui instituições financeiras dentro do município, Banco do Brasil, Cicred, Cicobi e o Banco Bradesco, onde vão trazer informações importantes. Mas também teremos uma palestra especial para quem compareceu, que vai tratar sobre a questão da perseverança, tanto com relação à parte do ser humano, a parte social, também com relação à perseverança dele à frente de uma empresa. Uma grande felicidade nossa. A casa está praticamente cheia de empreendedores. Eles responderam aos nossos convites. Essa palestra, esse evento, veio de encontro ao desejo, demanda, desde que estão pedindo há um bom tempo para nós, lá da sala do empreendedor. São orientações de acesso ao crédito. Acesso ao crédito. E também uma palestra de renome com o Samuel Bortolim, falando dos grandes desafios e as grandes oportunidades. Nós trouxemos essas, não só trouxemos isso aí, mas trouxemos com carinho, com atenção para todos os empreendedores que estão aqui. O SEBRAE é um parceiro, está aí disponível junto com a gente, e nós da Secretaria de Meio Ambiente e a sala do empreendedor, estamos aí para fazer esse desenvolvimento urbano cada vez mais. E qual é o principal objetivo desse evento? O principal objetivo é trazer o conhecimento para o empreendedor, como fazer acesso ao crédito e também motivação, para que nos tempos de hoje o empresário anda desmotivado. Mas para ele poder ter uma motivação para empreender cada vez mais dentro da nossa cidade. Não só o SEBRAE, mas também vocês trouxeram várias parcerias. Sim, trouxemos várias parcerias. As entidades financeiras, as cooperativas de crédito e também o Desenvolve MT, que também vai vir falando sobre orientações de crédito. E houve bastante resposta da população para esse evento. Sim, houve. Graças a Deus deu tudo certo. E aí a população veio e a gente agradece por ter vindo e vão acontecer outros eventos. E aí a população veio e a gente agradece por ter vindo e vai ser feito outros eventos. E aí a população veio e vai ter vindo 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 e vai ter vindo.